Vamos lá, a estreia da Larissa e a Judite Gonzalez, aí Larissa Pimenta Para levar essa luta para o chão, Judite permanece em pé Tecnicamente, uma luta muito parelha, até o momento com 3 minutos de luta E temos uma punição para Larissa Pimenta Larissa Pimenta com uma punição, lembrando que 3 punições ela é desclassificada Larissa Pimenta, opa, um Vazari por ali, sensacional foi um Ipom Eles estão falando que foi um Ipom, e aí Guilheiro? Foi bom, Ipom, a Larissa bastante inteligente no combate Muito provavelmente os hábitos de liga estão levando ali, só para confirmar se realmente foi um Ipom ou foi um Vazari Mas realmente confirma que foi um Ipom, uma estreia tranquila É agora, Larissa Pimenta, atual campeã dos Jogos Pan-Americanos, foi ouro em Lima 2019, está no tatame Vem Larissa Pimenta do Brasil, está voando na turnê mundial de judô, vai encarar a Angélica Delgado, já buscou o braço Agora sim tem Manguigola, buscou, baixou bem o corpo americana Consegue tirar os pés do chão, consegue se manter na luta E a Sara Menezes ali atrás pedindo o judô A grande Sara Menezes, agora parte da Comissão Técnica Brasileira, está ali do lado Guilheiro E está, Larissa circunda a Norte-Americana Tem a vantagem contra um judô da Norte-Americana Ela vai controlando, fica com a mão esquerda da Norte-Americana completamente controlada E vai vir judô por pegada dentro da manga ali no pulso da Larissa Vou buscar por ali, quase o dedo no olho da Norte-Americana Tenta a entrada de novo a Larissa Gerou alguma movimentação na Norte-Americana E vem o judô por falta de combatividade O volume da Larissa vai castigando a Norte-Americana, já são dois judôs Larissa focada, vai buscar a gola da Norte-Americana que tentou entrar por ali A Larissa foi lá embaixo E... Ponsasso do Brasil Larissa Pimenta Busca o Manguegola Faz o seu oi com qualidade Passa a Norte-Americana girando igual o peão nas costas Para garantir a vaga na final Larissa Pimenta É finalista dos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023 Vamos com a luta, está valendo Vale ouro para o Brasil Das aproximações Sabe conduir, sabe quando deixar ir Vamos ver se ela consegue manter esse ritmo e essa tensão ao longo do combate Vem o Matei e vai vestidor Provavelmente para os dois lados não Veio só para a Larissa Pelas quebras de pegada ali A empurrada de mão Pegada cruzada a Larissa A Mexicana fita duas entradas pela frente Finta mais uma vez A Larissa tenta acertar essa distância A força da Mexicana Vem levando ela à frente E vem Shido Pela manutenção da pegada cruzada da Mexicana Para o Alíguilero Você coloca um pouco de pressão no adversário Lembrando que a dinâmica das punições está muito rápida Então a Larissa tem que fazer isso Ela tem que continuar E aí o Shido para as duas Por não segurarem no judogi Então as duas estão penduradas agora Situação um pouco complicada para ambas as atletas Nenhuma das duas pode errar E o Orlando Cruz de olho na Mexicana Chama só o Radimé Aquela olhada do Se liga E começa a entrar Porque Eu estou pertinho de te dar o Shido Tenta controlar as mangas de novo a Larissa A Paulina vem Bastante de lado Vem de novo no seu E a Larissa mais uma vez Levando a Mexicana ao chão Três entradas consecutivas do Brasil Pede o ajuste de Kimono Vem o terceiro Shido É medalha de ouro Para a Larissa Pimenta do Brasil Conseguiu controlar o combate Fez as entradas Forçou o terceiro Shido E meu amigo Se vocês no México gostam de pimenta A Larissa é quente demais para vocês Medalha de ouro Pimenta Ah! A Larissa é óro Pimenta do Brasil Aode A A A Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto